Bom dia, Jonas. Eu apresento a minha equipe de turiões. Esse aqui é o rapaz que gira com a bandeira, né? Esses aqui são tamboristas, mineiristas, remeiros. Essa turma aí faz parte da comissão do SANT. Esse instrumento aqui também é feito aqui mesmo. A gente faz tambor, mineiro, raspador e viola. A gente fabrica por aqui mesmo. Isso aqui é coisa da nossa cultura. Quando eu cheguei a conhecer o Tepe, que eu sabia que estava vivo no mundo, já encontrei esse tipo de atividade. Isso aí faz parte da nossa cultura. Agora a gente vai cantar mais roda de samba, quando o papai, que era o mestre de samba do caos, eu estou agora comandando, né? Sou mestre de samba. Ele cantava a roda de samba para o pessoal da sábio. É uma animação na festa. E essa animação continua sempre e até hoje, tá? Quando a gente não canta a roda de samba, o pessoal cobra da gente. Querem porque querem a roda de samba, então a gente canta, tá? Vamos iniciar? Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Menina, tu vai-te embora, me escreve lá do caminho Se não achar em papel, nada dá de um passarinho Vou-me embora, vou-me embora, pra onde fui a baleia Tenho pena de deixar meu amor em que rabia Vou-me embora, vou-me embora, pra onde fui a baleia Vou-me embora, vou-me embora, pra onde fui a baleia Vou-me embora, pra onde fui a baleia Música 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 Música